Vem mais um, assim, ó! Mais uma obra! Vamos na música, é se eu quiser! Vem cantar comigo, assim, ó! Minha boca, tua boca se procurou a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro você Se procuro, faço o mesmo Chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar E sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá Na noite corre o sono, não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar E se quiser Se quiser Eu tô no Nova Dimensão Junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio eu vou E se quiser Vem atrás da sua paixão Se quiser Eu tô no Nova Dimensão Vou pro top das marcantes com você, amor Curtir o Nova Dimensão Minha boca, tua boca se procurou a cada segundo Mas parece tão escuro Não encontro Não encontro você Não encontro você Te procuro, faço o mesmo Chego até entrar em desespero Sem você já não consigo Não consigo viver Esqueça as brigas, vem recomeçar E sabe o que passou, passou, vamos deixar pra lá Na noite corre o sono, não dá mais pra aguentar Volta, vem logo me amar E se quiser Vem atrás da sua paixão Se quiser Eu tô no Nova Dimensão Junto com o DJ Luiz e o DJ Lúcio eu vou E se quiser Vem atrás da sua paixão Se quiser Eu tô no Nova Dimensão Vou pro top das marcantes com você, amor Curtir o Nova Dimensão